Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sandra Benay e hoje estou aqui para um vídeo muito importante Uma homenagem a minha filha Priscila Vanessa Priscila, nós estamos aqui hoje, eu e mais alguns amigos Para desejar a você muitas felicidades, muitos anos de vida Quero dizer para você que você é muito importante na minha vida Que você foi um presente de Deus para mim Quero dizer que desejo para você tudo o que há de melhor nesse mundo Que você possa ser feliz todos os dias da sua vida E que você possa desfrutar o melhor dessa terra E quero que saiba que você tenha a mim e tenha muitos amigos seus Que gostam de você, tá bom? Deus abençoe, parabéns, felicidades, te amo Beijo Oi Pri, estou passando aqui hoje para te desejar um feliz aniversário Que Deus venha te abençoar cada vez mais e mais Que você seja sempre essa mãe maravilhosa que você é Essa pessoa maravilhosa que tem um coração enorme E eu não podia deixar passar em branco esse dia Então estou passando aqui para te desejar tudo de bom Que Deus venha te abençoar cada dia mais e mais E eu quero deixar aqui o beijo da família top O beijo da Manu, do Osmar, do João E um beijo meu, com todo carinho no coração Nós, da família top, amamos você Tudo de bom, hoje e sempre Feliz aniversário, minha linda Beijo Olá Pri Eu sou a Verônica do canal Verônica Luz E vim aqui parabenizar você pelo seu aniversário, minha linda Quero te desejar muito, muito, muito sucesso, muita saúde E que você possa aí estar comemorando esse dia maravilhoso Ao lado da sua família, dos seus filhos, dos seus amigos E é isso, parabéns Eu sou a Vanessa, meu amor Eu sou aqui para te desejar um feliz aniversário Parabéns Que você tenha todos os seus sonhos realizados, minha linda É o desejo do meu coração, Lândia Para você, meu anjo Beijo no teu coração Seia DB Artes Tudo bem? Quero desejar um feliz aniversário Uma grande amiga, Pri Que Deus venha abençoar a sua vida cada vez mais e mais Você continua sendo uma pessoa abençoada por Deus Muito obrigado por ser sua amiga Que Deus venha iluminar seus dias e muitos e muitos anos de vida Felicidade, amor, prosperidade Tudo de bom na sua vida Amém? Amamos você Parabéns, minha linda Deus abençoa a sua vida Oi Pri, tudo bem? A gente está gravando esse vídeo para te desejar um feliz aniversário Te desejar tudo de bom e maravilhoso na sua vida Que seus sonhos se realizem E você seja sempre muito feliz, tá? Eu te amo muito Você é uma prima muito especial Dá parabéns para a tia Pri Parabéns Beijão Olá meus amores Gente, hoje eu vim aqui fazer esse vídeo Porque eu quero parabenizar uma pessoa maravilhosa Que eu conheci há pouco tempo Mas que eu já gosto muito Que é a Priscila Pri Eu vim aqui lhe desejar um feliz aniversário Que Deus lhe abençoe Que você tenha muitos e muitos anos de vida E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa Que você é uma boa mãe Uma boa amiga Uma boa filha Feliz aniversário Que todos os seus sonhos se realizem Beijos, amiga Tudo bem com você? Estou aqui para te desejar muitos anos de vida Sucesso Nessa carreira Paz, alegria, dinheiro Então é isso Estou aqui para te desejar um feliz aniversário Beijos e tchau Tchau, vamos Salve Pris, sua linda Hoje estou aqui Para passar para te desejar O meu parabéns Para você bem rapidinho Poder te dizer Que foi uma honra Poder te conhecer pessoalmente Desejo toda, toda, toda A felicidade do mundo Muita felicidade Muitos anos de vida Que Deus possa te abençoar cada vez mais A sua filha também Um super beijo Fica com Deus Oi Priscila Vanessa Minha linda Que é boa no sacramento Vim te desejar Um feliz aniversário Que você tenha um ótimo dia Que Deus te dê muita paz Amor Felicidade E é o que eu desejo para ti Minha linda Minha amiga do coração Um beijo Beijo no seu coração Feliz aniversário Tá bom, minha linda? É o que eu desejo para ti Um beijo